Maiara Magra Primeira solista do London Royal Ballet, estudou na Petite Dance. Nunca deixou dúvidas sobre o sucesso de sua carreira. Vencedora do Prix de Lausanne e do Youth America Grand Prix, ela tem uma técnica fortíssima e uma presença de palco impressionante que ofusca tudo e todos que estão nascendo. É um dos maiores talentos da atualidade. No vídeo, com uma exuberância surpreendente para sua idade, ela interpreta Mitzi Kasper na obra-prima Meierlin, de Macmillan, música de Liszt. Ballet que narra a tragédia da vida de Rudolf, filho de Francisco José I, herdeiro do trono austro-humano. O que dizer do Maiara? Maravilhosa!